Eu já sigo novamente, volto novamente lá pra Vila Mutirão, onde um avião caiu em cima de uma casa, com imagens agora de Cleiton Ferreira. Cleiton Ferreira está em outro ponto, o Fred Silveira está do lado de dentro, lá da casa, onde o avião caiu. Cleiton Ferreira está em outro ponto acompanhando, Cleiton Ferreira está acompanhando o atendimento ali por parte do Corpo de Bombeiros. Eu quero exaltar aqui, Corpo de Bombeiros, o pessoal do SAMU, dessas UTI Móveis, da Polícia Militar, que também estava fazendo até atendimento de socorro ali, auxiliando o pessoal do Corpo de Bombeiros. Todo mundo junto, por causa desse acidente, com seis vítimas, um avião bimotor caiu em cima de uma casa ali na Vila Mutirão, em Goiânia. O Fred Silveira vai voltar agora e eu quero saber dele, eu tinha perguntado ali antes. Fred, em que ponto da Avenida do Povo isso aconteceu? E se tem informação de onde esse avião vinha e tudo mais? É contigo, meu irmão, o programa é seu. Exatamente, Branquinho, nós estamos continuando aqui no local, acompanhando toda essa movimentação. Só para você de casa se situar, nós estamos aqui quase no começo da Avenida do Povo, próximo aqui da barreira da Polícia Militar, um pouco mais abaixo, e já próximo, pouco da praça também, uma pracinha que tem aqui no local. Então, só para você se localizar, nós estamos já quase na beirinha aqui mesmo da rodovia, não é muito longe, próximo também do aeródromo. A informação que você me perguntou agora há pouco de onde essa aeronave estava vindo, segundo informações, vinha do norte de Minas. A aeronave, ela estava se preparando para pousar aqui perto no aeródromo e acabou acontecendo o acidente. Por enquanto, não é possível dizer o que de fato aconteceu, como tudo isso aconteceu, até mesmo porque tinham ali, como nós acompanhamos o socorro de todas essas pessoas, cerca de seis pessoas na aeronave. Então, tudo indica de fato que essa informação é a informação mais precisa. Eu conversei agora há pouco com o Major, ele disse que as informações estão sendo levantadas ainda, porque no momento do socorro, do resgate dessas vítimas, a gente nota e percebe que elas estão muito assustadas, apavoradas com tudo que está acontecendo. Então, elas mesmas não conseguem dar tanta informação, elas querem ali sair de tudo isso, sair dessa situação de desespero. Duas ficaram presas às ferragens. Então, durante esse trabalho, o que se preocupa inicialmente é justamente com relação ao estado de saúde dessas vítimas. Mas a informação preliminar é que essa aeronave estava chegando em Goiânia, do norte de Minas, estava se preparando para pousar aqui no aeródromo, que fica a poucos quilômetros aqui do local. Branquinha, a gente vai virar aqui, ou Juscelino, vamos ao vivo comigo aqui, para a gente acompanhar do lado de fora. Várias pessoas estão aqui, que são vizinhos aqui do local, pessoas que estavam aqui na hora, e aí agora elas entraram aqui. O pessoal já informou para a nossa equipe que o Seripa está vindo aqui para o local, para acolher informações. O próprio Major, pois não, Branquinho, disse que vai dar trabalho para tirar essa aeronave daqui, por causa do local que ela caiu. Branquinho, pois não? Enquanto você se desloca, você está na parte de dentro, na parte de fora está o Cleiton Ferreira também com imagens, e na parte de cima, você em casa, acompanha aí imagens ao vivo de Giovanni Drone. O Giovanni Fê está fazendo essas imagens aí ao vivo. Olha lá, o Fred está até aparecendo no canto direito da imagem lá. Imagem ao vivo nesse momento aí no local onde o avião caiu. Olha só, olha só. Giovanni, volta para o avião, meu filho. Volta para o avião. Eu quero ver o prefixo do avião ali. Volta para o avião, eu quero ver o prefixo dele. Se é que dá para ver. Olha, olha só. O PT é alguma coisa. Eu tenho aqui as informações. Já, já eu pego. Mas olha só como é que ficou, gente, a fuselagem. Olha lá, olha lá. Até a parte de cima, toda retorcida. Muito disso, provavelmente, o pessoal do Corpo de Bombeiros fazendo ali a abertura com o auxílio do pessoal da Polícia Militar para retirar as vítimas. Ao vivo, a maior cobertura é só aqui no Cidade Alerta, avião que caiu em cima de uma casa na região da Avenida do Povo, Vila Mutirão, região noroeste de Goiânia. Quero continuar com essa imagem do Giovanni Drone. Quero continuar com essas imagens do Giovanni Drone. Vou chegar aqui com vocês com informações do avião. Olha só. De acordo com a gerência do Aeródromo de Goiânia e não Aeroclube, né? A gente distingui isso, ficou muito chamado de Aeroclube. É o Aeródromo de Goiânia. O avião prefixo PTVQV é de propriedade privada. Ele saiu do estado de Minas Gerais com destino à capital Goiânia. Por volta das 4h40 da tarde desta quarta-feira, o piloto manteve contato com a torre do Aeródromo de Goiânia, informando que precisava fazer um pouso de emergência. Ao que tudo indica por causa de uma pane. Mas a aeronave não conseguiu chegar ao aeródromo, que é próximo ali, inclusive, né, pessoal? Saindo pela 070. E aí acabou caindo próximo ali à vinda do povo. Inicialmente estava previsto o pouso para o aeroporto Santa Genoveva. Olha só. O avião que teria vindo de Minas, ele faria pouso ali na região, na parte privada ali, do Santa Genoveva. Mas, por conta dessa pane, o piloto fez contato com a torre do aeródromo de Goiânia, que a gente chama de escolinha ali, aquele pedaço ali, para fazer um pouso de emergência. Ele não conseguiu fazer esse pouso de emergência e o avião acabou caindo em cima de uma casa, de duas casas, na verdade, ali próximo à Avenida do Povo, na Vila Mutirão. São as informações que acabam de chegar aqui na nossa central de apuração do Cidade Alerta. E no local dos fatos, ao vivo, o Fred Silveira também já vai vir com mais informações. Eu tenho aqui, Fred, o ano de fabricação desse avião. Esse avião, ele é de ano 1993. É um avião bimotor, ou seja, dois motores. Ele suporta peso máximo na decolagem de 2.155 quilos. O número máximo de passageiros são seis. Ele é autorizado para voo noturno. E ele está certificado, Fred. A data de emissão do certificado é do final de abril do ano passado. A data de validade vai até agosto deste ano. Ou seja, situação de aeronavegabilidade normal, normal. Agora, a investigação, Fred, vai querer buscar aí quais foram as causas dessa possível pane que levou à queda deste avião. Vou contigo, Fred. Exatamente, Branquinho. A gente continua agora do lado de fora aqui para continuar mostrando a movimentação. Eu conversava aqui com o soldado. Ele agora tem que voltar para dentro. Mas foi o primeiro, o pessoal da Polícia Militar informando que eles foram os primeiros a chegarem aqui no local. Inclusive, ele me contou que a primeira vítima a ser socorrida foi aquele homem que ficou quase uma hora aqui em reanimação através dos bombeiros, da Polícia Militar e também do SAMU. Ele disse que recebeu a informação porque assim que ele chegou ele perguntou para as pessoas que estavam na aeronave confirmando então o que você disse agora que realmente eles estavam vindo do norte de Minas. Eles perceberam que a aeronave tinha dado um problema. Entraram em contato com o aeroporto e também com a escolinha mas acabou não dando tempo. Ele disse que deu muito trabalho para que as equipes policiais entrassem lá pelo local inicialmente aqui pela parte da frente porque não tinha como entrar na parte do fundo das duas casas que foram atingidas que é aqui ó deixa eu mostrar aqui o Juscelino vai mostrar esse sobrado que nós estamos mostrando aí na parte de lá os fundos de uma igreja e mais um pouco na frente um supermercado que acabou atingindo ali atingido na parte de trás. Eles inclusive contaram para a nossa equipe que assim que chegaram as pessoas estavam pedindo socorro tentando sair. A gente tem imagens aí também o Branquinho que a gente está mostrando nesse exato momento da aeronave se aproximando inclusive na parte de cima que o Giovanni está fazendo a gente mostra nesse momento como é que ficou a aeronave a gente está ali quase que dentro do painel para mostrar para o nosso telespectador a situação da aeronave que pela imagem a gente percebe que veio ali numa velocidade razoável. Os bombeiros mesmo agora contaram para a nossa equipe que pelo impacto a aeronave possivelmente bateu de lateral e não de frente ali numa tentativa ou uma possível tentativa do piloto de tentar ali não bater de frente como o próprio major disse seria uma situação um pouco mais complicada se então essa aeronave tivesse batido de frente ou de bico ou seja essas vítimas elas foram tiradas aqui do local todas com vida graças a Deus até mesmo o último homem que foi aqui resgatado que nós acompanhamos a transferência dele para o gol mesmo com toda a situação crítica que ele saiu daqui a gente percebe que graças a Deus o pessoal do SAMU conseguiu estabilizar ele aqui porque essa transferência só aconteceu com essa estabilização do quadro de saúde para que daqui ele pudesse ser então levado tanto é que a própria médica a doutora Adriana do SAMU nos explicou que para essa transferência acontecer era necessário então que essa cirurgia de urgência fosse feita no local como aconteceu dentro da própria ambulância onde eles estavam fazendo esse atendimento e só depois quando esse quadro de saúde ele foi estabilizado esse homem então foi levado foi transferido para o gol hospital mais próximo aqui do local e a gente percebe também que diante de toda essa situação né Branquinho até mesmo diante do momento em que os policiais chegaram aqui deixa eu conversar aqui com o pessoal da polícia vem pra cá vamos aqui no ao vivo é assim mesmo Juscelino vem cá pessoal da polícia aqui autorizou a gente passar aqui pra conversar vem aqui ó já conversar aqui com o tenente os meninos tava aqui o Viana também os primeiros chegaram aqui né tenente inclusive na chegada aqui foi um desespero porque perceberam que eram muitas vítimas inclusive aquele homem que nós acompanhamos eu trouxe a informação agora há pouco era uma vítima grave foi a primeira a ser tirada ali da aeronave boa noite boa noite Fred Fred é uma ocorrência atípica né não é uma ocorrência que a gente atende rotineiramente então o que aconteceu a equipe estava patrulhando a equipe do 13º batalhão estava patrulhando e o senhor chamou e falou aconteceu um acidente aqui nos ajuda aqui a equipe de imediato já desceu já se inteirou da situação viu que era uma situação trágica né um grande acidente já começou a equipe do 13º batalhão a primeira a chegar já começou a prestar os primeiros socorros né e como você já disse são seis vítimas seis vítimas duas estava em estado gravíssimo uma inclusive estava em estado mais grave ainda houve até um procedimento bem avançado mas graças a Deus saiu todos daqui com vida né graças ao rápido a rápida resposta que a equipe do 13º deu nesse acidente olha tenente muito obrigado eu quero aqui até pedir autorização do tenente eu não posso deixar de falar com o Viana também tenente porque o Viana é branquinho quando eu cheguei aqui com a nossa equipe eu percebi o Viana suado todo molhado fazendo esse primeiro atendimento Viana vocês chegaram inicialmente aqui e encontraram uma situação diferente do que vocês estão acostumados inclusive você é um dos primeiros que chegou lá na vítima exatamente Fred é uma situação bem atípica como frisou aí o tenente aí né nós chegamos já deparamos aí com essa situação nossa preocupação assim a princípio é de socorrer o mais rápido e com com a maior eficácia né pra preservar a vida né graças a Deus aí a vítima a última vítima que estava mais em um estado mais grave foi foi reanimada aí pelos socorristas e graças a Deus tivemos todo o apoio das equipes aí do 13º e demais equipes aí ok tenente o trabalho vai continuar aqui mesmo até porque o local precisa ser isolado ainda há uma aeronave com combustível ali bom já foi feito já o bombeiro já já esvaziou já fez o rescaldo é a parte assim de risco de acidente já foi toda eliminada né a partir de agora vai ser feita a perícia no local vai ser feito todos os procedimentos necessários e cabíveis nesse caso aí tá bom obrigado tenente parabéns pelo trabalho Viana parabéns também pelo trabalho do senhor e toda a equipe aí Branquinho é isso ao vivo é desse jeito a gente continua inclusive mostrando a movimentação de policiais não para aqui a todo momento mais viaturas estão chegando os bombeiros permanecem aqui no local mais viaturas chegando também o pessoal vai isolar agora aquela área que nós estávamos mostrando agora há pouco aqui na Vila Mutirão onde esse acidente aconteceu vamos atualizando então seis vítimas duas delas inicialmente socorridas aqui em estado grave uma delas precisou passar pelo procedimento de reanimação aqui mesmo no local a nossa equipe presenciou o trabalho e é impressionante Branquinho porque todos participaram dessa reanimação nós conseguimos acompanhar inicialmente o pessoal da polícia militar o pessoal do choque logo em seguida chegaram os bombeiros naquelas motos depois chegou o pessoal então do SAMU então todos fizeram essa força tarefa se revezando o tempo inteiro para poder então trazer a vida aquele homem que nós presenciamos agora há pouco lutando para sobreviver foi uma das vítimas tiradas aqui desse avião da aeronave com maior gravidade então a gente continuou acompanhando o tempo todo pois não Branquinho? Fred, fica comigo aqui eu quero que Dudu, por favor encha a tela com a imagem ao vivo do Giovanni Drone mostrando o avião de cima olha só pessoal você vê como é que fica a cabine do piloto e copiloto ali provavelmente o extintor de incêndio da própria aeronave que foi utilizado ali no controle não de chamas mas como vazou o combustível que o Fred mostrou ali com exclusividade de perto com imagens de Juscelino Noleto inclusive vazando o combustível no momento em que eles mostravam já coisa de duas horas quase duas horas depois do acidente então provavelmente não dá para falar isso mas provavelmente não foi uma pane seca quando falta combustível pode ter sido uma pane de motor falta motor o motor para por alguma circunstância e aí o que acontece olha só você está vendo imagens do motor inclusive imagens do avião olha só a gente sobe um pouco Giovanni por favor sobe um pouco por favor eu quero ir para o lado direito para a asa direita olha só você está vendo a asa esquerda olha a asa direita do outro lado quão danificada ela ficou olha só essa parte de cima da fuselagem do avião provavelmente as vítimas mais graves estavam do lado direito do avião são seis vítimas todas 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 graças a Deus já estão no UGOL já deram a entrada no pronto-socorro do UGOL para você que está chegando agora a gente já está aqui é um avião que veio de Minas Gerais e estava para pousar em Goiânia no aeroporto de Goiânia só que 4h40 da tarde o piloto manteve contato com a torre do aeródromo de Goiânia ali na GO 070 informando que precisava fazer um pouso de emergência tudo indica por causa de uma pane esse pouso estava previsto para o Santa Genoveva infelizmente ele não conseguiu fazer o pouso e esse avião caiu em cima de uma casa na Vila Mutirão em plena região da Avenida do Povo região noroeste de Goiânia da Avenida do Povo